Novidade aqui na Durma Bem Colchões, olha só, este volume se transforma neste, é o Sleep Solution Plus embalado a vácuo e ele também é de molas em sacadas individuais e tem esse diferencial exclusivo, o Pillow Top você pode estar trocando depois de usar toda a garantia, o tempo de garantia, você pode estar escolhendo por um Pillow Top mais firme ou mais macio Este produto diferenciado e muitos outros você encontra aqui na Durma Bem Colchões, na 3ª Avenida 1507, esquina com a 2870 Fone 3360-0601 Sleep Solution na Durma Bem